oi oi gente bem vindos ao meu canal eu sou a Vivi e tô muito feliz que vocês chegaram até o meu canal até os meus vídeos esse vídeo curtinho eu resolvi fazer principalmente pensando em você que caiu de paraquedas aqui no meu canal e podem não tá entendendo muito bem o que está acontecendo eu sou biomédica de formação desde 2017 e aqui no canal eu trago desde junho vídeos sobre a área da saúde tanto com termos mais técnicos para profissionais da saúde estudantes da saúde quanto para o público em geral e também trago vídeos referentes a rotina de estudo motivação organização planejamento os vídeos da área da saúde sempre vão ao ar nas terças-feiras agora em novo horário às 17 horas e os vídeos de organização rotina de estudo planejamento vão ao ar nas sextas-feiras também agora em novo horário às 17 horas então eu espero que vocês gostem dessa mudança que ela seja boa para vocês também para que vocês consigam acompanhar muito mais os meus vídeos aqui e eu espero que vocês gostem que vocês curtam aqui o canal qualquer coisa qualquer dúvida eu fico à disposição tanto nos comentários aqui quanto lá no meu instagram onde eu faço um trabalho complementar do que eu posto aqui então não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo que vai ao ar aqui no meu canal fiquem bem e a gente se vê por aqui